Olha só, chegamos o dia, o grande dia aqui na cidade de Caldeirão Grande Parabenizar o prefeito Candinho por esse aniversário maravilhoso E também, né, a grande micareta E o nosso prefeito Candinho, nosso prefeito Candinho Olha só, ele é bom de dança Então, prefeito, me parabenizar pelo aniversário da cidade de Caldeirão Grande E também, né, pela essa grande micareta O senhor que trouxe manda de nome nacional Para essa multidão de pessoas aqui curtindo nessa praça tão maravilhosa E Caldeirão Grande ficou pequena Ficou pequena, você tá vendo essa multidão aí Festa linda, tranquila, o Devinho arrasando E amanhã, amanhã nós vamos ter o Picerico e o Tairone Nosso cigano Tairone vai tá aí amanhã E na segunda-feira o churrasco dos amigos de Candinho Cinco boi de 150 caças de cerveja litrão Para o povo de Caldeirão Grande Para os meus amigos, festa linda, maravilhosa Parabéns, parabéns a vocês Pela cobertura, pelo trabalho de imprensa Extraordinário que vocês fazem E a cobertura de vocês Obrigado Candinho, nosso prefeito O senhor é bom de arrocha Dá uma rodadinha aí, Candinho Olha só, esse é o nosso prefeito Viu, Candinho O homem do povo Caldeirão Grande tá de parabéns Viu, Alba Olha só o que tá me olhando Me emocionei todo Esse menino lindo, maravilhoso Então, Lindinho Caldeirão tá de parabéns Foi um evento maravilhoso desse, né? Verdade O aniversário e também essa grande micareta Devinho Novaes Não tem coisa melhor Não tem coisa melhor, né? O nosso prefeito como sempre Mandando muito bem Representando muito o povo de Caldeirão Grande E sendo esse grande prefeito que ele é Verdade Como é seu nome, Lindinho? Bruno Ô, Bruninho, você é casado? Solteiro, disponível Tá na pista Tá na pista Olha só, Alba Meu Deus, essa aqui já tá com o Codepo na mão, viu, Alba? Então, Lindinho, que festa maravilhosa Maravilhosa Candinho e Pedro Henrique e Adriana Arrasaram na festa, na melhor escolha Escolha poder vivo Estou amando e tá muito animado E a vida só tá começando Só tá começando Hoje nós vamos amanhecer o dia Eu vou e você Estou colada Estou coladíssima Olha só, e esse Lindinho aqui, vilal Ele foi de arrocha Então, Lindinho Devinho Novaes Machucando os corações Maravilhosamente bem Me surpreendeu ainda mais Já teve Caldeirão e São Miguel Bovoado Agora na sede O cara é top E a gente vê que o Caldeirão ficou pequeno Ficou pequeno pra ter vinho hoje Vai ficar pequeno pra Tairão e de piscina com amanhã Meu Deus do céu, viu, Alba? E eu vou chegando aqui Olha só, Alba Vamos inverter os papéis Você já pegou quantos hoje? Olha, eu beijei muito Minha nossa E você, Lindinho? Uma festa maravilhosa dessa Tá pegando alguém? Eu tô amarrado igual a burro no pasto Mas uma festa dessa Vai sair alguma coisa mais tarde Olha só Olha que linda Meu Deus do céu, é lindinha Você é de Caldeirão Grande? Isso, Caldeirão E aí, parabenizar o prefeito que eu tinha Por uma festa maravilhosa dessa É isso, o prefeito é 10 Não é só na festa Tem tudo que ele faz Vem, vem aqui Você é casada, solteira ou enrolada? Sou solteira Sou solteira? Ah, parabenizar o grande Não tem homem, não? Tem, muito homem É verdade Eu acho que hoje eu saio daqui com alguém Eu também acho Você é maravilhosa Obrigada, como é seu nome, linda? Bárbara Bárbara, é uma linda Essa Bárbara é linda demais, uau Vou logo chegando nesse grandão E a Caldeirão Isso aqui é natural? Natural É muita raiz Muita carne de sol E dá tudo certo Você gosta de uma raiz? Não, a gente gera raiz pra crescer Esse é bom de raiz, viu, al? Olha só nessa futura prefeita, al Na cidade de saúde Não é Mas vamos falar aqui nessa festa maravilhosa Prefeito Cotinho está de parabéns Por essa escolha dessas bandas maravilhosas Como é seu nome, linda? Adriana Gomes Ai, meu Deus Você já tem cara de prefeita, viu? Essa prefeita está tímida, viu, al Olha só, al Vice mais bonito da região Está aqui presente Que coisa linda Falei pra Candinho que ele escolheu um dos vice mais bonitos do interior da Bahia Parabéns Eu quero agradecer a você e o prefeito Cotinho Por organizar um evento maravilhoso desse E parabenizar Cadero Grande Por mais um ano de vida Que é essa grande picareta Eu que agradeço a participação de todos vocês aqui Agradecer a presença de Augusto Urgente E vocês que fazem a mídia da nossa região Então pra gente é uma satisfação enorme ter vocês aqui Da mídia Fazendo a divulgação da nossa festa Onde a gente comemora 61 anos de nação política da nossa cidade Dizer que são dois dias Hoje só está começando Estamos começando com o pé direito E amanhã vamos ter várias e várias atrações E muito obrigado a vocês Por estar aqui fazendo a cobertura da nossa festa Muito obrigado Augusto Urgente Você é um cara da mídia total E tem nosso apoio da Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande Becale de uma pergunta Eu fiquei em dúvida Você é casado ou solteiro? Tô solteiro Tô solteiro na pista E digo a vocês Venha curtir aqui o vice-prefeito E a minha careta de Caldeirão Grande está de porta aberta pra vocês Olha só, ele tá de porta aberta Quem é que não tem um vice desse? Eu vou estar na fila, viu? Ai meu Deus do céu, pegar essas meninas aqui e falar com essas lindas Então Lidia, que festa maravilhosa Linda a festa, né? Caldeirão Grande, 61 anos de idade É verdade Muito bem, essa aqui me viu botando um caneco na boca Vou pegar essa mulher Então Lidia, maravilha, né? O público maravilhoso, lindo Uma festa dessa Parabenizar os organizadores, nosso querido prefeito Santinho O sonho de muitos foliões Sim, senhor Uma festa bonita, animada, de paz Com muita gente E com vocês dos prestigianos Muito obrigada pela presença Divirtam-se De 61 anos De paz, amor De uma cidade muito querida Muito bem, parabéns pra todos vocês de Caldeirão Grande Obrigada Olha só o repertório alto As meninas dançam demais Eita Oi, olha só Então Lidia Você aqui presente, né? No camarim Nesse palco maravilhoso Curtindo o aniversário de Caldeirão Grande Tudo lindo, tudo maravilhoso Tudo lindo, maravilhoso, viu Al? Pega esse baixinho aqui Vou sair do vidinho dele Que tão lindinho Que festa maravilhosa Com certeza É a melhor festa da nossa região É uma festa que vai ficar na memória De todos os Caldeirão Grande Eu como secretário de obras Estou aqui pra dizer pra vocês Que festas igual essa na região Jamais Será esquecida Pelo nosso povo E agradeço a presença De todos vocês aqui Que estejam aqui presentes Na nossa festa E desde já Agradecer O nosso prefeito Canto do Guirra Que é o prefeito Que não mete esforços Pra fazer o povo feliz Muito bem Muito bem Ao saber desse lindinho aqui Olha só a primeira dama Então a primeira dama Percebendo assim Uma festa dessa Tem que estar coladinho Tem que dançar agarradinho Se soltar Pode ser que alguém lende É verdade Parabenizar Já parabenizei o prefeito Candil Agora parabenizar a primeira dama Com certeza organizar Um evento desse Vocês estão de parabéns Parabéns o Caldeirão Grande Parabéns o público Que veio curtir essa festa Olha Obrigado a todos os foliões Todos os visitantes Que vieram A gente preparou tudo Com muito carinho Dá trabalho Mas no final Recompensa Alegria de todo mundo Recompensa É verdade Agora eu quase pego O prefeito Viu Ele me chamou pra rochar Assaltei só o início Foi mesmo Ele é bom e arrocha Arrocha tanto Viu Essa é a nossa primeira dama Viu Gente Olha só Parece um pouco Com o lindinho Então lindinho Parabenizar a Caldeirão Grande Por um evento Maravilhoso desse E você aqui Curtindo também No som do Tevinho Novaes Muito obrigado Pela oportunidade Quero aqui Parabenizar a minha Querida Que eu amo muito Pelo seus 61 anos E que Deus Abençoe Que continue Desse desenvolvimento Nesse Crescendo Se envolvendo Como vem Com a administração Decente Sera Comprometida Com o progresso Como é de Canto E de Pedrinho Muito bem Viu Al E esse aqui Oi lindinho É Delicente Chega Deu agachada Então lindinho Parabenizar a vocês Aqui de Caldeirão Grande Realizar Um evento Tão maravilhoso Que é esse Então É uma grande satisfação Estar participando Desse evento Estamos parados Há algum tempo Por conta da pandemia Mas estamos Revolta Caldeirão Grande E com certeza É uma das cidades Onde mais marca O Micareta E hoje Nós estamos curtindo TV Amanhã nós temos Tairone E Picerico Para animar a galera É verdade Caldeirão vai ficar pequeno Para tanta gente Sim Com certeza Já é tradição Em Caldeirão Grande E Tairone Cigano E amanhã nós temos Tairone na praça Vai ser bom demais E o Al Olha só Quase mais De Augusto Silva Já tomei para a TV Augusto Silva